Exploração sexual contra crianças, emissoras de rádio e televisão serão obrigadas a divulgarem mensagens. Assim como já acontece, viu Luiz, com a divulgação das mensagens partidárias no rádio e na TV, existe todo um trâmite em fase final para que as emissoras sejam integradas em sólidas campanhas contra a exploração sexual das crianças. Você tem aí os detalhes, né? Exatamente, uma reunião extraordinária deve acontecer na Comissão de Comunicação e Informática do Senado, onde será analisado o projeto de lei que obriga as emissoras de rádio e difusão a veicularem mensagens contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como sobre o uso seguro da internet. A imposição da obrigação se faz mediante acréscimo ao Estatuto da Criança e do Adolescente e as emissoras de todo o país deverão reservar cinco minutos de sua programação diária para as inserções das mensagens a serem distribuídas uniformemente ao longo da programação. Agora, a gente percebe, né, que a hora que se soma esse tipo de proposta com a já existente dos políticos ocupando, de repente você assiste uma televisão, aí vem uma mensagem da outra, é do PSDB, é do PT, é do DEM, é de não sei quem, é do PT, PTB de quinta-feira, tem também aí aqueles dez minutos que corta, inclusive, o jornal de televisão, a gente percebe que, de repente, os políticos, né, é tanta baboseira, é tanta repetição do mesmo que eles poderiam ceder esse espaço, dizendo assim, olha, nós do DEM, ou nós do PT, ou nós do PSDB, ao invés de falarmos hoje sobre as lenga-lenga de sempre, porque nós só prometemos, tá certo ou não? E muitas coisas que prometemos, não é que nós não queremos fazer, que não dá pra fazer, então a gente cede o espaço pra que seja feita alguma mensagem mais, vamos dizer, mais necessária que o meu caso, dessa mensagem pras crianças, né? É, eu acho que é uma mensagem como essa, né, é uma prestação de serviço, e as emissoras de rádio e TV, como concessões públicas, tem mesmo de dar, conceder esse espaço, né? Agora, com relação ao horário dos partidos políticos, a gente percebe realmente, talvez, um exagero, né? Além dos dez minutos obrigatórios, cada partido, uma vez por mês, tem direito a esse espaço, ainda as inserções, ou seja, que enchem a grade da programação pra falar mais do mesmo. Então, talvez, essas inserções pudessem ser realmente revistas, né? Eu comecei a prestar um pouco mais atenção, porque tem até algumas mensagens inteligentes, né? Mas a grande maioria, né, se é uma repetição daquilo que todo mundo ouve todo dia, todos os dias. Nosso partido é fantástico, venha se filiar a nós, porque nós daremos a oportunidade de você mudar o mundo. Vinte anos, né? A mesma coisa é vinte anos, né? E ninguém presta atenção, ninguém mais assiste. Ninguém presta atenção mais, nem de canal. Já é um preconceito, né? Aliás, todo mundo já conhece essa história, né? Então, raramente você vê alguma vida inteligente nessas mensagens, não sei, aquela repetição, aquela repetição é sempre do mesmo.